Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Vocês acharam que os vídeos com máscara tinham acabado? Não, 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 não. Hoje nós vamos mostrar aqui ó, uma máscara de pepino da Blue Moon, que é pra olheiras. Essa máscara também trata a pele, tá bom? Ela tem extrato de arroz, extrato de pepino e colágeno. Muito bom pra pele, ainda mais, né? Pras pessoinhas que já passaram dos 30, né? E o mais interessante dessa marca da Blue Moon, que também é a marca que nós fizemos todas as outras máscaras, eu vou deixar aqui no card uma pra vocês, ela não faz testes em animais. Ai gente, vamos lá. Ó, eu vou abrir aqui a máscara. Vamos ver se a cor vai ser mesmo verde, ó, que nem tá falando aqui, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que vai ser branca. Tirar o óculos, né? Ai, vamos lá. Olha a consistência. Ó, é assim. E eu vou começar a passar, principalmente aqui, na região dos olhos. Né? Não sei se vocês viram, ó, mas eu tenho bastante olheira. Também porque eu não durmo muito bem, né? E ela é aquela consistência chicletes que a mãe desdetesta. Essa daqui não dá pra guardar e usar depois. Tem que usar tudo. Tem que usar tudo. Por conta da consistência dela, tá? Lembrando que ela também, como as outras, é sem os parabenos. Eu vou colocar aqui uma explicaçãozinha sobre esses parabenos. Que da outra vez a gente não sabia. E aí eu fui pesquisar e realmente ele é... Realmente bem importante não ter. E aí... Olha o que acontece quando a pessoa tem os cílios enormes. Gruda tudo. Passar mais um pouquinho mais. Principalmente nas bochechinhas. O meu rosto, atualmente, ele tem melhorado bastante. Não só por conta das máscaras, mas também por eu estar limpando ele todos os dias. Isso aí. Nas orientações, tá pedindo pra aguardar 20 minutinhos. Bora esperar, né? Uns 20 minutinhos e tirar isso aqui. E aí, galera? Estou de volta com o rosto completamente depilado. Gente, essa máscara de pepino, até agora, foi uma das que eu mais gostei. Ela conseguiu tirar toda a oleosidade da minha pele. Principalmente aqui, assim, ó. Nessa região do nariz. Que sempre fica com bastante oleosidade. E na hora que eu tirei também, ela depilou meu rosto, praticamente, ó. Não ficou um pelinho no pulso aqui, assim também. Eu tenho alguns pelinhos, não ficou nada, nada, nada. Então, a máscara de pepino da Blue Moon tá aprovadíssima. Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Se você tem curiosidade pra saber dos outros vídeos, vai aparecer aqui no final também os outros vídeos de máscara. E curte, compartilha, se inscreve. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. E que trobe-se? Tchau, tchau. Abertura